O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês nesse dia. E hoje é dia de Josiane, né? A Josiane Almeida de Alvarenga, ela que é farmacêutica, generalista, pós-graduada em fitoterapia e também prescrição de fitoterápicos. E é ela e o Cristiano, do Alamorderme, né? Que é a farmácia de manipulação. É a farmácia de manipulação de sua confiança, de minha confiança. Então, eles sempre estão por aqui trazendo novidades. Então, a Josiane fica mais assim na pele, né? Novidades. Tanto que hoje nós vamos falar sobre pele acneica. Eita! Eu comento sempre que quando a gente procura falar da pele com espinhas, cravinhas, aquela coisa toda, né? A maioria eu odeia isso. Ninguém gosta. Ninguém gosta. E principalmente na adolescência. É a fase que mais aparece, né? Eu tive muito. Eu hoje até admiro que eu consegui ter uma pele boa, né? Com tanta espinha que me deu quando era mais jovem. Mas, ainda bem que a gente vai envelhecendo e as espinhas vão embora, né? Não sei porquê, mas vão. Não sei se é por muitos cremes que a gente usa ou coisa parecida. Tudo bem contigo, Josiane? Tudo bem, Tamiras. Bem, graças a Deus. Por que será? A gente vai envelhecendo e as espinhas vão subindo. É uma das questões que pode ser... O colágeno acaba também? É, mas é a questão hormonal, né? A questão hormonal que na adolescência a produção de hormônios é enorme. Tá ali, né? A mil. É, a mil. A fase da puberdade. Aí que acelera mais. E pra quem tem tendência também na família, né? E acaba dando muito mais. É, é hereditário, né? Também hereditário. Porque tem pessoas que... Nossa, que teve tanta acne, tanta acne que a pele fica... E daí eles ficam espremendo, né? Isso. E ela fica toda furadinha, né? Fica furadinha, exatamente. Vai ser um dos assuntos que nós vamos falar também. Cicatrizes. Cicatrizes e bens. Nossa, daí sim. É melhor você não mexer, hein? Bom, vamos falar então de acne hoje, né? Dicas de tratamentos para a pele acneica. Quais são os tipos de acne que mais aparecem? Isso. Tem muitos tipos, não? Tem. Eu falei que nesses estudos que eu fiz, né? Pra poder vir aqui estar dando uma explicação assim mais aprofundada, né? Falei, nossa, quantos tipos de acne que temos, né? Então, começamos da mais leve, que seriam os cravos, né? Os chamados cravos. Tem aquele que ele fica um pontinho preto, né? E tem aquele outro tipo de cravo, que é aquele amareladinho, que fica tipo uma pelinha assim por cima. O que que acontece? Quando você vai espremer aquele cravinho amarelinho, ele não sai totalmente, aí sim, ele vai formar uma espinha. Então, igual como você disse, né? Vai inflamada aí. Vai inflamar. Então, por isso que nós não podemos estar fazendo essa espremendo de forma incorreta, né? Aí, depois, nós temos a espinha, propriamente dita, aquela que forma o pus, né? A amarelinha, que fica assim bem em alto relevo, assim, na pele, né? E temos também aquela outra que nós chamamos de espinha interna. Aquela que fica bem dolorida, bem vermelha. Vários casos podem dar um inchaço na pele também, que incomoda bastante. Então, essas também, elas são bem preocupantes, né? Então, dependendo da idade do seu filho, dependendo da sua idade, que às vezes tem os adultos que têm esses problemas com essas espinhas maiores, né? Então, tem que estar procurando um profissional pra estar ali orientando e cuidando. Verdade. E essas espinhas bem doloridas, você fala, às vezes, dá aqui na orelha, dá no nariz, dá por dentro. Isso. Quando dá encartilagem, aí que dói, mais ainda. Não, e você tem que conviver, como é que você vai conseguir tirar? Ela não sai, o próprio organismo acaba absorvendo, desmanchando aquela inflamação. Porque acho que não chega nem, às vezes, a inflamar, né? Mas, enfim, fica, que é muito chato. Sim, incomoda bastante, né? Agora, eu falo porque, às vezes, acontece comigo. Agora, Josi, uma boa alimentação ajuda? Ajuda, Tamires, muito. É um ponto principal, né? Ah, chocolate dá espinha. Não tem nada comprovado que ele dá espinha, mas, por si só, ele é uma alimentação gordurosa. O sorvete também, aquele sorvete convencional, ele é gorduroso. Então, tudo que tem a gordura vai promover, sim, aparecimento de espinhas. Nossa, gente, então, as pessoas falam, não come carne gordurosa que dá espinha, não come chocolate que dá espinha. Sei lá, isso não está comprovado, então, no chocolate? Não tem comprovação científica, mas uma má alimentação provoca. Então, ele entra exageradamente na má alimentação, né? Assim como leite gorduroso. Isso, o leite também, deixa eu ouvir falar. Pessoas que usam muito achocolatado. Então, tudo isso faz que surgiu o aparecimento carne muito gordurosa. Então, é só, quem tem a tendência, é só manter uma alimentação saudável. Daí, vai ter uma pele excelente. É isso aí, gente. E cuidar com os produtos também, né? Está usando os produtos de qualidade. Sempre, sempre. Por isso que a Laborderm, a farmácia de manipulação, está no programa da Tamiris. Porque eles trabalham com... Gente, é uma linha de produtos. Tanto tem os fitoterápicos, tem os cremes, que nós já vamos falar para vocês também. E até olhando aqui, que eu vi o sabonete, que ela já vai falar. A Josi, muitas pessoas falam assim, não lave o seu rosto com sabão comum, o sabonete comum, aquele não pré, é só judia da pele, ele acaba com o pH da pele, não sei o que. A Josi já estará falando a respeito deste assunto. Mas, nós, como estamos falando da acne, da espinha que inflama, que fica aquela inflamação amarela, muito feia e chama a atenção, né? Agora, quando tira, da forma que você espreme tudo, fica a marca, fica aquela mancha. Que talvez você não consegue tirar tão fácil, né? E como fazer para tirar essas marcas? Isso. É melasma, que fica quando você espreme de forma incorreta, mancha a pele. O uso de um bom protetor solar faz com que ele vai clareando. É sério. Aquelas cicatrizes, que já são daqueles cistos, né? Que são aquelas espinhas inflamadas, você consegue melhorar com daí um profissional da área, tá? Um dermatologista ou um profissional da área da estética, com daí tratamentos corretos para eles. Mas consegue eliminar muito. Mas tem que estar cuidando. Tanto com o tratamento com o profissional, quanto com os produtos de boa qualidade. Verdade. Verdade. Agora, nossa, eu estava comentando agora há pouco, né? Sobre os sabonetes, né? Tem sabonete com própolis, tem sabonetes bons. E pelo que eu vi aqui, é sabonete líquido, né? E sabonete líquido, isso mesmo. É melhor. Olha, sim. Sempre indico os sabonetes líquidos. É super incorreto você estar tomando banho, usar o mesmo sabonete em barra para lavar o rosto. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque temos vários tipos de pele. Desde a oleosa, da pele mista, a pele seca, né? Então, o sabonete de própolis, nós temos ele aqui. Um sabonete excelente para pele acneica. O correto é você estar usando ele pela manhã. Você faz o uso do sabonete pela manhã. E à noite, antes de você dormir ou na hora do banho. Então, já deixa no seu banheiro. Vai tomar banho? Já pega o sabonete adequado para o seu rosto, para você estar lavando, fazendo o tratamento correto. E indispensável também, nós temos o protetor solar. Para uma pele acneica, oleosa, um protetor solar toque seco. Ou protetor solar toque seco anti-oleosidade. Se essa pele for extremamente oleosa. É muito importante para manter a pele sequinha. Então, se você manter a pele sequinha com um toque sedoso, você vai estar protegido de estar produzindo muito óleo. E o protetor toque seco está ali para isso. Para deixar a pele sequinha, evitando daí os cravos, as espinhas, as acnes, né? E muito importante também, o creme de tratamento para acne. Ele, então, é secativo. A pessoa que tem aquelas acnes, que tem aquela, o pus, né? Vamos chamar de pus, que é aquela secreção, né? É para vocês entenderem. Isso, você vai passá-la pontualmente sobre a acne à noite, antes de você se dormir. Mas nada de espremer e depois colocar. De jeito nenhum, porque ela é secativo. Então, você colocou esse creme secativo sobre a sua acne, ela vai secando. É excelente, não deixa marquinha nenhuma. Olha só que bacana. Esse daqui é excelente, muito bom mesmo. E também trouxe a opção do sabonete de ácido glicólico, um sabonete maravilhoso para quem tem poros abertos. Então, aqueles poros grandão. O sabonete de ácido glicólico é excelente no tratamento também. Vai manter os poros fechadinhos. Nossa, é excelente. Tem as minhas clientes que usa, que elas me ligam para agradecer. Olha que bom, viu gente? O benefício que o sabonete trouxe. Nossa, nós temos também na farmácia, não trouxe para estar mostrando hoje, né? O tônico adstringente. Ele é adstringente da pele, vai manter aquela pele seca e cicatrizante. Então, se você já tem aquela pele que foi machucadinha pela acne, você vai estar usando o tônico adstringente para melhorar aquela cicatrização. Você usou o creme secativo, o tônico adstringente também ajuda nessa cicatrização após o creme de tratamento secativo para acne. Agora, sempre lavar o rosto primeiro para depois passar um protetor solar, o creme de tratamento, ou coisa parecida? Isso, temos o protocolo certinho. Sempre a pele limpinha. Isso, tem o protocolo certinho que nossa farmácia hoje faz farmácia. O decigente que você não trouxe hoje. Exatamente, ele é excelente, né? É assim, geralmente eu sempre indico para as minhas clientes, né? Para os meus clientes da farmácia. Você vai estar lavando o seu rosto pela manhã com sabonete de própolis. Após lavar o rosto, você vai usar o protetor solar. Então, lavou o rosto de manhã, usou o protetor solar. Ao meio-dia, você vai estar reaplicando o protetor solar. É pelo menos três vezes por dia. Lava o rosto de novo. Não há necessidade. Porque se você passar o protetor tóxico corretamente... Isso, se você estiver sem maquiagem, viu? Isso. Senão, você vai ter que lavar, retocar... Exatamente. Eu estou falando por mim. Exatamente. Você levanta de manhã, lava o rosto, passa o protetor solar, mas chega ali para umas nove e meia, dez horas, você vai maquiar. Então, você está com o protetor solar e está maquiado. Então, se for para fazer esse retoque, né? Isso. Você só pode fazer o retoque se você está sem maquiagem. Pele limpinha. Isso. Aí você retoca esse protetor. Pode. Caso contrário, você vai lavar o seu rosto novamente, vai passar o protetor e vai seguir com a maquiagem, né? Exatamente. Lembrando que maquiagem, produtos em excesso também provoca acne. Então, você não está livre da acne se você é uma pessoa que se maquia muito todos os dias. É verdade. Aí tem que seguir corretamente com essa pele. Sim. E depois, à noite, no seu banho, você vai lavar o seu rosto novamente, passar o tônico adstringente e passar o creme secativo, pontual, em cima das espinhas. E dica dela, hein? Não lave o rosto na água quente. Exatamente. Sempre água morna para fria. Nunca água quente. Pode estar muito frio, mas é assim. É. É assim que tem que ser. Até para manter uma pele mais viçosa, mais jovem. Claro. A água quente vai envelhecer sua pele. Viu? Prestem atenção nas dicas da Josi, porque aqui ela fala a verdade mesmo. Agora, a pele oleosa é uma pele que propensa a ter mais espinha, né? Cravinhos. Ela tem. Ela tem. Porque o próprio organismo produz essa oleosidade. O que muitas pessoas não entendem, que eu gosto de estar explicando, é o seguinte. Ah, minha pele é muito oleosa, eu acabo lavando quatro vezes por dia. Não pode. Porque se a sua pele é oleosa, e você somente usa sabonete, tá lavando, 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 o seu organismo entende, por ela estar seca, ele tem que produzir mais óleo. Ah. Então, não é você lavar que vai manter sua pele seca. É você lavar ela duas vezes por dia com o sabonete correto e usar o protetor solar toque seco, para manter ela sequinha. Gente, eu estou fascinada com esse protetor solar toque seco. Ele é excelente, maravilhoso e dá um toque aveludado no final ainda. Ele não deixa aquela pele com aspecto seca quando você passa. Deixa a sua pele bonita. Deixa ela sequinha e com toque aveludado. Verdade. E o gostoso em tudo isso, dos produtos manipulados, né? Os manipulados pela Laborderme. Então, sempre eu falo assim que as pessoas, até nós comentamos esses dias, comentamos aqui com o Cristiano, até, né? Da Laborderme, a respeito de comprar muitas coisas pela internet. E acaba comprando gato por lebre, que nós falamos, né? Muitos produtos. E, às vezes, é muito caro. Você vai mandar manipular produto teu natural, do jeitinho que precisa, e o dermatologista, o médico, já vai, né? Vai ver a sua receitinha bonitinha lá, a quantidade e tudo, e a farmácia vai manipular para você de uma forma correta. Exatamente. O que nós priorizamos muito dentro da farmácia? Claro, muita qualidade para os nossos clientes, é a questão do pH, como você disse no início do programa. Nosso pH do sabonete tem que estar correto. Então, é um pH para o sabonete, que é o mesmo da pele, 6,5. Temos o pH do nosso creme secativo para acne. É um outro pH, porque eu preciso ter isso para poder dar um resultado excelente para o meu cliente. Então, cada um desses contém o pH adequado. Então, a farmácia de manipulação, a Laborderme, ela prisa muito nessa questão do pH, desse produto final, para me fornecer para o meu cliente, um produto de qualidade. Essa é a verdade, gente. E é assim que funciona. Agora, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Sabonete ácido glicólico, já falamos, né? E o protetor solar também, o toque seco. Então, é tudo isso, essas maravilhas e muito mais. Devagarinho, a Josi vai trazendo para nós tudo o que há de bom e de melhor e novidade, né? Para a nossa pele, para o nosso corpo, para a nossa saúde, qualidade de vida. Quem que não quer ficar bonito, né? Exatamente. E uma pele bem tratada. Exatamente. Se nós fizermos o uso correto, tem resultado. Tem ótimos resultados. Verdade. Eu tenho a manchinha no ladinho da minha bochecha. Não é muito escura, não. Às vezes, na TV parece mais escura. Mas não é tão escura assim. E essa marquinha aqui é de gravidez, a minha primeira gravidez. Mas eu nunca consegui exterminar a bichinha. Então, ela fica aqui, né? Mas eu me considero até com a pele boa sempre. Mas eu cuido. Produtos da Laborderme, lógico, né? Mas agora eu fiquei fascinada aqui com as coisas. Acho que já vai ficar tudo por aqui, né? Josi, fique à vontade, por favor, para deixar aquele abraço para o pessoal. Gente, eu estou maravilhada com esses produtos. Você não está? Hum! Então, gente, lembrando vocês que a Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança, da minha confiança, fica na Avenida Paraná. Tem algum telefone para a gente deixar? Temos os contatos. Temos o telefone da farmácia fixo 3621-3637. E o nosso WhatsApp 99970-0504. Tem os atendentes disponíveis para logo já atender. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E trazendo suas novidades. Estraga mais, que a gente adora. Vamos fazer assim. É uma das coisas que eu mais gosto, é poder falar de beleza, né, gente? Eu sempre falo que é bem melhor você falar de saúde, da beleza, do que de doença, né? Então, muita gente fala assim, eu não vou comprar aquele creme, não. Depois, você passa sem aquele cremezinho, daí fica doente, tem que comprar o remédio. Vamos cuidar da nossa saúde, gente. Vamos ficar bonito? Porque quando você está feliz, você está bem, você não fica doente. Gente, pense nisso. Muito obrigada, que Deus abençoe. Eu que agradeço. Amém, nós todos. Gente, eu vou para o comercial e volto já já, porque nós temos uma matéria bem legal para vocês. A matéria... Eu sempre falo que a gente aqui traz matérias muito importantes para vocês e deixamos vocês sempre muito bem informados. Volto já. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada se crede Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino à felicidade 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Essa é a promoção que nós começamos ano passado e deu certo, né? E aí esse ano nós conversamos com o pessoal lá na Guri e falou, olha, deu muito certo. Eles falaram, nós também gostamos muito. Tanto que começamos com a promoção do sorvete, uma história com a Guri ano passado e ela só continua assim. Eles são muito parceiros. Os idosos gostam muito, eles tiveram presente na festa do Lar Santa Faustina, no dia de Santa Faustina. E foi uma delícia pra nós. E agora retomamos, né? R$25,00, um pote de sorvete de 2 litros. Tá muito barato. Todo mundo falando, irmã, vou comprar o estoque pro Natal porque tá um preço muito bom. Um sorvete napolitano e retira domingo agora na feira ali no Bosque do Índio. Então tem que correr pra comprar antecipado. Ah, irmã, não deu tempo. Vai lá na feira que nós vamos estar vendendo durante a feira também. 2 litros de sorvete de domingo, dia 11, a R$25,00. Da Guri, que é uma delícia. Tá muito barato. Então os frios que estarão na feira são os sorvetes Guri. Exatamente. Olha só, gente, que bacana. Então é a feira no Bosque do Índio. Aquela feira que começa cedinho no domingo, 6h30, 7h por aí. É a partir das 7h até as 11h da manhã nós estamos lá vendendo sorvete. Viu? A irmã já deu até o horário. Então, por favor, não falte. E como que funciona a venda desse sorvete? Tanto no Lar Santa Faustina, nas paróquias, na Rádio Amizade, na Livraria Santa Terezinha, no Restaurante Cascata, nas nossas redes sociais. Você pode mandar mensagem, procurar e comprar antecipado pra garantir que tenha. Lá na hora nós vamos vender o quanto tiver, né? Mas se você comprar antecipado já fica garantido. E daí vai lá no Dibusca. E daí você tem uma porcentagem desse sorvete? Exatamente. Bem legal. A guria é muito parceira, sempre nos ajuda de uma maneira muito generosa. São grandes parceiros do Lar. Eles cercam com o preço e o valor de custo. Exatamente. E daí no mais vai tudo pro Lar. Pro Lar. E isso é muito importante, né gente? Isso é muito bom mesmo. E se quiser fazer algo mais pelo Natal também? Nós estamos com a campanha do nosso PIX Solidário de Natal. Pra aquelas pessoas que querem fazer uma doação especial pro Natal, nós estamos de portas abertas. O nosso PIX é 449-9749-4646. 449-9749-4646. E aí as pessoas podem nos ajudar a encerrar o ano com o PIX Solidário do Natal. Irmã, eu quero fazer uma doação. Liga lá no Lar. Entre em contato nas nossas redes sociais. Nós temos a lista daquilo que precisa sempre. Sempre que você tiver desejo de fazer uma doação pro Lar de algo material. Ah, eu quero comprar, mas não sei o que está precisando. Liga pra gente que lá as meninas já te atendem e passam o que é necessário naquela semana. Olha que bacana, gente. Muito bom então. Agora, e os projetos pra 2023? Construções. É, as construções que nós falamos, gente, então. E agora, as empresas de materiais de construção que estão aí ouvindo, a gente assistindo, a gente nesse momento, elas podem estar doando também material de construção? Com certeza. Nós precisamos. Tudo. Tudo. Cimento, areia, tijolo. Tudo, tudo. Pedra, tudo. Tudo nós precisamos. E queremos, nós caminhamos muito com as empresas de Humarama, parcerias, irmã, não posso doar, mas consigo fazer um preço de custo, fazer um preço legal, vamos lá, vamos caminhar junto. Nós tivemos empresas que no passado chegaram a conseguir piso, falou, irmã, não consigo doar, mas cobro um real, um metro de piso pro Lar. Então, faz muita diferença. Nós queremos caminhar e hoje nós podemos sonhar, é isso, porque o povo de Humarama nos provou que é possível, que realmente é possível demais. É maravilhoso. Verdade. Agora, benfeitores, né, para o Lar. Vamos falar um pouquinho. Isso, nós temos essa campanha de benfeitor fixo, porque, é claro, por exemplo, no final de ano, dobram as contas. Nós fazemos essa campanha do PIX Solidário, para as pessoas fazerem um algo a mais. Mas, no dia a dia, para o Lar se sustentar, hoje nós ainda temos um déficit. E as nossas promoções acabam precisando ser para cobrir esse déficit. Para podermos fazer promoções apenas para construir, a gente precisava de pessoas que ajudassem todo mês. Todo mês eu conto com aquele dinheirinho. Ai, irmã, mas eu só posso ajudar com cinco reais. Mas eu sei que naquele mês, cinco reais eu tenho. E eu não preciso me preocupar. Já vai fazer toda a diferença. Cinco aqui, cinco ali. Exatamente. Ah, eu posso ajudar através de boleto? Nós temos como. Ah, eu posso ajudar através do PIX? Manda uma mensagem para nós, que a gente faz o seu cadastro e todo mês a gente te lembra. E também nós mandamos mensagem, fotos dos idosos. Queremos poder te agradecer também. Então manda uma mensagem para nós, fala, ah, eu quero ser um benfeitor fixo através desse PIX. Me manda uma mensagem. Ah, eu quero ser um benfeitor através de boleto. Nós fazemos. Ah, eu quero ajudar, mas teria como alguém passar aqui e buscar? A gente dá um jeito. Tudo é possível. A gente consegue organizar. Temos máquina de cartão também. Irmã, traz a máquina aqui então, que eu vou parcelar no meu cartão, que daí eu fico tranquila e não me esqueço. Pode ser também, da maneira que for possível para você. E essa ajuda fixa faz muita diferença para nós, porque é um dinheiro que nós temos garantido e não precisamos nos preocupar e nem fazer campanhas para cobrir gastos do mês. E é verdade. Então, preste atenção, gente. Vamos colaborar. Visitas no lar e também os voluntários. Exatamente. Nós estamos agora voltando o COVID. Nós tínhamos aberto, graças a Deus, esse ano... Bem lembrado. Várias pessoas conseguiram vir, escolas, trouxeram as crianças, fizeram uma série de atividades e foi muito bom, foi muito legal. Mas agora vieram algumas exigências e nós vamos precisar segurar um pouquinho. Se Deus quiser, vai ser rápido. Todo mundo se comporta, os casos não sobem e isso acaba logo. Em nome de Jesus, né? Amém. Então, nós acreditamos que isso é possível e como veio esse pedido, nós restringimos. Hoje, voluntário, só daquilo que é estritamente necessário. Por exemplo, nós temos voluntários que cortam o cabelo dos idosos. Estes vêm de máscara, estão vacinados, têm todo um cuidado, mas eles continuam vindo. Tem voluntários que nos ajudam com a parte técnica de informática. Continua vindo. Então, nos procure. Se você tem algum serviço para oferecer, às vezes a gente está precisando e é possível. Não é porque nós estamos restritos que para esse tipo de serviço que é necessário e vai fazer a diferença, que a gente não consegue, né? A pessoa vem de máscara, mantém um distanciamento e faz acontecer. Grupos grandes, por enquanto nós estamos mais restritos. Os estágios vêm, mas eles vêm com todo um protocolo e distanciamento e no máximo cinco pessoas. Mas por enquanto nós demos uma segurada nos grupos. Mas se Deus quiser, ano que vem, eu já venho da notícia que abriu de novo. Vai acompanhando nas nossas redes sociais e mesmo assim, se você tem vontade de fazer algum serviço voluntário, nos procure, que pode fazer toda a diferença. Amém. Com certeza fará. Eu vou te deixar à vontade para você desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo para todos, né? Colaborar o Econlar este ano. Sempre. Eu queria, em nome dos idosos, né? Ser a boca deles. Porque não sou eu que agradeço, mas são eles, esses quase 70 idosos que podem contar com você. O seu sim fez toda a diferença, o seu sim tem transformado a história do lar. Muito obrigado pela sua parceria, obrigado por nos ajudar a ajudar. E que o menino Jesus, de fato, possa nascer no teu coração e que o ano de 2023 seja cheio de graça e bênção na tua vida. Que tudo aquilo que você faz para nós, o Senhor te conceda o dobro de graça e de salvação para a tua casa. Deus abençoe. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Sucesso sempre. Amém. Feliz Natal, Tamires. Deus te abençoe. Amém. Obrigada por tudo, por essa porta aberta que é esse programa. E eu digo isso também, eu tenho certeza que o Senhor retribui em graças abundantes cada vez que você abre a porta para a misericórdia e para ajudar esses idosos. Amém. Amém. Estou sempre à disposição de vocês. Amém. Deus abençoe. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupa em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês E concorra a milhões em prêmios Com destino à felicidade Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos Porque hoje Nós temos dicas É claro Para os homens Vocês acham que a gente esquece de vocês? De jeito nenhum E o João Ele vai dar um recadinho para vocês A respeito de camisa polo Camisetas Bermudas Olha, para você fazer aquela viagem Ou até mesmo Para ficar em casa Receber os amigos Mas elegante Com sua camiseta Com a sua camisa polo E as suas bermudas São lindas Não é verdade, João? É isso mesmo, Tamir E aqui na Casa Matos Você encontra as melhores opções Para a linha de verão O clima propício Para esse clima nosso agora Você que gosta De uma camiseta básica Uma camiseta Esportiva Malha 100% algodão Filmer selizado Nós temos várias estampas De camisas Você gosta de uma camisa mais estampada Uma camisa mais discreta Camisa 100% algodão Com um pouco de estresse Com um pouco de estresse na camisa Para dar um conforto melhor Nas peças Verdade Cores diversas Várias marcas Tudo Malha 100% algodão Que é a camisa que dá um conforto melhor Para a gente no dia a dia E nós temos também a opção da camisa polo Quem gosta da camisa polo A camisa polo na slim fit Sem bolso Se você preferir com bolso A Casa Matos também Tem a opção da camisa com bolso Na malha 100% algodão Malha piquê Várias cores Vários modelos Temos várias opções É só você vir na Casa Matos aqui Que você vai se rechear de produtos De novidades De novidades E essas aqui são as camisas Do tamanho básico Vamos dizer PMG, GG e extrazia E nós temos também O tamanho especial Pessoa um pouquinho mais reforçada Nós temos a camisa E temos a camisa machão também Olha aí Para todos os tamanhos Olha só a camisa Que lindo Pessoa que quer uma camisa maior Para você que gosta de música Gosta de música Você que é um polo Você também é um pouquinho mais forte Temos aqui As camisas também esportivas A Casa Matos sempre se preocupou com isso Com certeza Com numerações Não é porque a pessoa usa Numeração maior Tem que ser só uma camisa tradicional Aquela camisa básica Não, temos as camisas Com as estampas diferentes Com os designs diferentes Os tecidos diferentes Então aqui você encontra as opções Para todos os tamanhos Exato E nós temos também as bermudas Bermudas tradicional Nudins Nós temos a bermuda Tipo bolso faca Meia esportiva também Quem gosta Você usar uma bermuda Com a camiseta Bota um tênis Fica elegante Muito elegante Temos a bermuda de Sasha também Quem gosta de uma bermuda mais leve Você tem a opção Eu não gosto muito de bermuda Porque ela escorrega um pouquinho Temos a opção de bermuda Com elástico Uma cor lindíssima Olha só que coisa linda É verdade, é bem confortável Bem confortável Você coloca a bermuda E não é um tecido grosso Não é João E tudo É um tecido mais fino Modelo diferenciado A gente se preocupa com modelo Com cores Com padrão E se você quer uma bermuda mais esportiva Para ir na piscina Para fazer uma caminhada Para ir Olha aí Olha Nossa que gostoso Que tecido maravilhoso Um tecido micro fibra Vários padrões Várias cores Vários tamanhos Então é assim Está mesmo Vem na Casa Matos Que a Casa Matos Preocupa muito Com os produtos Com as qualidades Verdade E quando chegar daqui Olha Se você está bem na dúvida Procura essa pessoa aqui Porque ele entende Da sua roupa homem Então das bermudas Os shorts Camisetas Camisa polo Camisa manga longa Camisa manga curta A social A cor lisa também Porque tem muitos Que não gostam Da estampa Então o João Está aqui disponível Para atender vocês Exatamente Nós mostramos aqui A linha mais verão A linha mais esportiva Como você disse Temos a linha social também A camisa manga curta Camisa manga longa Você que tem um evento Você que é No social Nós temos toda a linha social Calça esporte fino Calça social E sem contar também Que nós temos as linhas mais As cuecas Bernudas As cuecas Meias Lenços De várias marcas Você tem opção Então a linha masculina Da Casa Matos É completa Venha Procure os nossos colaboradores Que também estão aí Para te atender Ah eu não consigo Exprovar a calça Tal Vai no nosso crediário Faça o seu cadastro Leve a mercadoria condicional Entendeu? Tem a facilidade também A Casa Matos É uma loja de tradição Há muitos anos De Moarama Então a gente tem Um crediário próprio A facilidade de pagamento É no crediário No cartão No Pix Da forma que você quiser Exatamente O importante é que você sai daqui Bem vestido E você pode fazer em várias vezes No seu crediário Você pode utilizar cartões Cheque também Cheque também Do jeitinho que você quiser Eu tenho certeza que na Casa Matos Você sai bem vestido Então é isso aí Muito obrigada Por mais essa opção Da Casa Matos Para vocês Então entrou de férias É hora de começar Fazer as compras Para ficar bem confortável Neste verãozão Que já começou Vem na nossa loja Vem conhecer a nova Casa Matos Estamos em um espaço Um pouco acima Onde nós estávamos Na loja anterior Bem ampla Bem confortável Climatizada Então vem aí Procure nossos colaboradores Que estão dispostos Para te atender É verdade Casa Matos A casa da moda Esperando por você Porque hoje nós vamos fazer Este prato maravilhoso Você nunca comeu Almôndegas Igual a estas Que eu vou fazer No dia de hoje Carne moída Queijo Mandioca Uma delícia Creme de mandioca Ah E para ajudar um pouquinho Eu fiz Mandioca A milanesa Para vocês também Para completar Este prato maravilhoso Então Vamos a nossa receita No dia de hoje Música 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 Pessoal Tudo bem com vocês Eu já estou na minha cozinha Esperando por vocês Porque hoje nós temos Uma culinária Deliciosa Muito gostosa Eu acho que você nunca Comeu igual Viu Almôndegas Mas na minha Almôndegas O que que eu faço Vai Carne Eu já temperei Gente já adiantei Mais coisas aqui Porque o nosso tempo Não é tão longo Você tempera bem A carne moída Com todos os temperos Que você quiser Daí você Coloca na sua mão Você coloca Queijo E você coloca Mandioca Sim Mandioca Triturada Você faz um creme Da mandioca E a nossa Mandioca aqui Cozinhou muito bem No dia de hoje Bom Eu vou fazendo E vou falando Para vocês Mais ou menos A mandioca Você sabe Que cozinha na água Com sal E Zé Fini E está pronta A nossa aqui Cozinhou bem Então eu já adiantei Aqui Uns bolinhos Tá Aqui estão prontinhos Se não demora muito Bem temperadinhos Eu coloquei 300 gramas De carne moída Coloquei Meia cebola De cabeça grande Você pode colocar Uma média Bem trituradinha Três dentes De alho Bem cortadinho Mildinho Pimenta Sal E pimenta Eu coloquei A pimenta Que eu gosto muito Que é A calabresa Mas você pode Colocar uma outra Pimenta Se você quiser Também se não quiser Não precisa pôr Eu Coloquei Uma gema Só uma gema Sem a clara Também Então eu vou fazer Aqui Eu vou explicar Para você Como que eu fiz É meio chatinho Viu Então como eu já Dei uma adiantada Aqui a nossa carne Moída já está Bem temperadinha Você vai pegar Uma quantidade De carne Tá Você vai pôr Aqui na sua mão O óleo Já está Aquecendo Isso aqui Fica uma delícia Vocês vão adorar Então você faz Isso aqui Né Na sua mão Ok Daí você vai Colocar Esse filetinho Aqui de queijo Você vai Colocar aqui dentro Ok E você vai Colocar dentro Um pouquinho De creme De mandioca E essa mandioca Ficou muito gostosa Sabe o que eu fiz Cozinhei a mandioca Bem cozidinha Olha só Que maravilha Olha gente Tá Daí você fecha bem Bem fechadinho Ok Vamos colocar aqui Eu cozinhei a mandioca Triturei ela E coloquei Uma colher de manteiga Ok Uma colher de manteiga Daí fica bem Aveludada Sabe A mandioca Bem gostoso mesmo Então aqui nós vamos Fazer esse Esse buraquinho Aqui Vamos colocar Um filetinho De queijo Delícia Você nunca comeu Isso Gente Eu falo Isso aqui É um prato Completo Né Porque a mandioca É um tubérculo E a mandioca Ela sustenta É muito bom Então aqui Agora você puxa Se caso Você puxar aqui E não der certo A carne O que que você vai fazer Um pouquinho de carne Aqui em cima E você vai cobrir bem Ok Olha que maravilha E torcer pro queijo Não estourar também Bom Eu já coloquei o óleo Aqui pra aquecer Mas eu vou aumentar Aqui o óleo Enquanto eu termino De fazer isso aqui Isso aqui Eu deixei o queijo Pro lado de cá Ficou difícil Vamos fazer Um rolinho Do nosso queijo Mussarela Tô usando mussarela Temperatura ambiente De preferência Tá? Tudo Aqui eu coloquei Cebolinha verde Também É bem gostoso Agora você puxa pra cá Puxa aqui Puxa pra cá E você faz o bolinho Gente Tem pessoas aí Perguntando pra mim Pra Dos sequilhos de fubá Então a qualquer momento Nós estaremos fazendo Os sequilhos de fubá Pra vocês Sem glúteo Sem lactose Tá? É uma receita Que eu desenvolvi Na verdade E que deu muito certo É bem crocante mesmo Aqui está Vai ficar meio Isso aqui vai ficar Meio grandinho Mas a gente vai fazer Só um aqui Porque senão Vai ser dois pequenos Eu sempre falo Que o último Da massa Quando você faz Alguma coisa em massa Você O grande Sempre é o meu O último Ninguém pega Porque senão eu brigo Gulosa É gulosa, né? Aqui é nosso Creme de mandioca Olha Eu Eu comprei Essa mandioca E fiquei com muito medo Porque a Diz que a mandioca Ela não cozinha bem, né? No inverno Mas tudo bem Que já passou Nosso frio Mas A mandioca Que eu comprei Cozinha Muito Bem Mesmo Bom Aqui Deixa eu pegar Todo esse temperinho Aqui Colocar aqui Vamos tirar Esse de cena E vamos fazer O seguinte Vamos passar Aqui Aqui Vamos colocar Aqui E vai assim Até o fim, tá? Então o que Que eu já estou fazendo? Passa no ovo E Na farinha de rosca Tá? Farinha de pão Que a gente fala, né? E vamos indo E Passa E vamos fritando Então o segredo é isso Você fez o bolinho Fez as almôndegas Você passa Na No ovo E passa Na farinha de rosca Não tem erro, gente É bem Interessante mesmo Essa receita Uma receita Eu falo que ela é Uma refeição Porque tem a mandioca Né? Tem o queijo E Tem tubérculo Tem a proteína Tem a proteína da carne E Óleo bem limpinho Tá? Porque Se você faz Num óleo Que já está ranço Um óleo velho Não fica legal Então vai assim Até o final Frita tudo Ó Fritinho Vamos colocar No papel toalha Deixa Ficar bem Fritinho Queijinho Tá querendo Sair Mas ele Tá proibido Olha só Queijinho Fazendo fio Bom Aqui Estão As almôndegas Agora Eu vou fazer Uma mandioca A milanesa Pra Completar O nosso prato Bom Pessoal O negócio é o seguinte Aqui sobrou um pouquinho De ovo Onde eu passei As almôndegas Lembram? Eu quebrei mais Um ovo aqui O que que eu vou fazer? Eu vou fazer Uma massinha Eu vou fazer Uma massinha aqui Bem rapidinho Eu vou fritar A mandioca Na mesma gordura Das almôndegas Não precisa ser diferente Mas se você quiser Mudar Fica tranquilo Ok Então você vai Mexer bem Isso aqui Vai colocar Um pouquinho De Sal Mexe bem Mexidinho Eu vou colocar Um pouquinho De água Nessa massinha Porque ela tem Que ficar Mais macia Tá? Então você faz Isso aqui Ovo Trigo Cebolinha E um pouquinho De pimenta Eu gosto Muito De pimenta Eu vou Colocar Um pouquinho De água Aqui Eu fiz Então Essa massinha Dois ovos Três colheres De farinha De trigo E sal Cebolinha verde Pimenta Como você quiser Se você não quiser Também Tudo bem Tranquilo Não precisa fazer Eu gosto Muito Dessa mandioca Isso aqui É É tradição Na família Então coloca Aqui Porque daqui Já vai Pra frigideira A gordura Está quente Olha que espetáculo Que fica Agora Vamos aumentar O fogo E vamos Colocar A nossa Mandioquinha A nossa Mandioca Milanesa Está prontinha Tá Agora Vou colocar No papel Pra tirar Um pouquinho Da gordura Deix 45 Deixante Lleg Deixante Um Um Troque Fraud Deixante Queim Cobe Seis Dzen Uma Toil Download Lleg Put Us Agora vou experimentar, é a hora mais especial da nossa cozinha, é a hora que a gente vai experimentar a nossa culinária. Eu vou pegar um pedacinho só, vou pegar uma almôndega, ok? A mandioca milanesa, eu sei que ela fica boa porque a gente já faz há muitos anos, hum, 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 delícia. O bolinho, as almôndegas, super cheirosas, porque elas estão bem perfumadas, porque eu temperei umas três horas antes. Hum, para para pensar num prato delicioso, é esse aqui que nós estamos levando até vocês, com muito amor e com muito carinho. Faça em casa, eu tenho certeza que a família vai adorar. Seja uma Della Rosé e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece? Não desista de lutar, aqui nós te valorizamos. Você é o motivo de não pararmos, afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Seja uma Della Rosé, mude o mundo inteiro. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez, obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamires para vocês. Prestaram bem atenção no recado da irmã Edith Veritas, então gente, é só entrar em contato também com o Lar Santa Faustina e vocês ficarão sabendo de tudo, tá? Tudo que eles estão precisando, é só ligar que tem alguém lá para explicar para vocês. Beijos e abraços, que Deus te abençoe grandemente e que você tenha uma noite abençoada de descanso. Até mais!